Fala galera alvinegra. O Ceará não conseguiu acesso à Série A em 2023, mas já está de olho na próxima temporada. O técnico Wagner Mancini afirmou que a prioridade para 2024 é reforçar a defesa. O Ceará sofreu 42 gols na Série B desta temporada, o que é considerado um número alto para um time que disputa a segunda divisão. Nos últimos 10 jogos, o time sofreu 15 gols. Mancini acredita que a defesa precisa ser mais coesa e equilibrada. Ele também destacou a necessidade de melhorar as coberturas entre os jogadores. Concordo com Mancini que a defesa é a principal prioridade para a próxima temporada. O time sofreu muitos gols em 2023 e isso foi um dos fatores que contribuiu para a não conquista do acesso. Acredito que a diretoria do Ceará deve trazer pelo menos dois zagueiros de qualidade para 2024. É importante trazer jogadores que tenham experiência e que estejam acostumados a jogar em alto nível. Também acho importante reforçar as laterais. O Ceará tem boas opções no ataque, mas a defesa ainda precisa de mais qualidade. Estou confiante de que o Ceará será um time mais competitivo em 2024. Com uma defesa mais forte, o time terá mais chances de conquistar o acesso à Série A. E aí, galera, o que vocês acham? O Ceará precisa reforçar a defesa para 2024? Deixem seu comentário abaixo. Até a próxima!